Salve, salve galera! Com o que foi o Tos na Voz. Vocês estão bem? Passando aqui pra informar que dia 12 do 3, a partir da 21h, estarei participando do podcast do KaiCast. Estarei contando um pouco da minha história, um pouco da minha trajetória na fotografia esportiva. Me conto com a tua audiência, conto com a tua presença, beleza? Não esqueça, dia 12 do 3, a partir da 21h, uma hora. Podcast do KaiCast, beleza? Qual que estará presente lá cantando um pouco da sua história, da tua trajetória na fotografia esportiva. Tamo junto, é nóis!